Música Réu excluído da ação por ilegitimidade não tem direito a reembolso de honorários contratuais A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça Para o colegiado não cabe ao autor da ação ressarcir os honorários advocatícios contratuais pagos pelo réu que foi substituído no processo em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva nos termos do Código de Processo Civil O caso julgado teve início em uma ação de despejo ajuizada por uma livraria em recuperação judicial contra uma cafeteria que alegou a própria ilegitimidade processual Feita a substituição do polo passivo, a livraria foi condenada a reembolsar as despesas assumidas pela parte excluída e a pagar ao seu advogado honorários sucumbenciais de 3% do valor da causa Depois, em ação de cobrança autônoma, a cafeteria alegou que a livraria também deveria arcar com os honorários contratuais pagos para se defender na ação de despejo O pedido da cafeteria foi julgado procedente em primeira instância mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença e afastou o pagamento dos honorários contratuais No Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial da cafeteria Segundo a relatora, ministra Nancy Andrigue, a Corte Especial do STJ já concluiu em julgamento sobre o alcance do artigo 85 do CPC que cabe ao perdedor da ação marcar com os honorários sucumbenciais fixados pelo juízo e não os honorários resultantes de contrato firmado pela parte contrária com a sua defesa No caso apreciado, o colegiado também aumentou o percentual dos honorários sucumbenciais de 15% para 18% do valor da causa devido ao trabalho adicional imposto ao advogado da livraria no recurso especial Tchau Tchau